Fai, quem é o Felicado? Aquele jovem de cabelo de algodão ali, lindo. É você, meu irmão, é você, meu irmão! É você, meu irmão, é você, é você! É você, meu irmão, é você! É você, meu irmão, é você! Fala logo, o que que tu quer? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Meu nome é Kesley. Kesley? E você quer quem, Kesley? Ô, Rafa, tu abriu um bar? Não. E esse litrão aí?